Peças e acessórios para carro turbo você encontra na loja Garagem 19, loja Fisco Virtual, endereço na descrição. Fala galerinha do meu canal, beleza? Seja bem-vinda a mais um vídeozão aí. E rapaziada, hoje parei aqui agora pra tentar o carro um pouquinho, talvez pra tirar ele da garagem. E galera, hoje a gente vai fazer um upgrade no Golzão, meu. Surgiu aí uma oportunidade e a gente vai trocar essas rodas. Vamos colocar um jogo de roda diferente aqui no carro, um pouquinho melhor que esse. E bora lá, bora ver o que vai, qual que vai ser o nosso negócio, se vai dar certo, se não vai, beleza? Tamo andando de mascarinha aqui, Maringá tá uma nova regra aí, pra gente poder, pra gente voltar a usar máscara na rua. Pode andar, vai ter que dar de máscara. Se não os caras tão aplicando multa, aqui na minha cidade pelo menos tá assim. Então galera, essa época, essa nova temporada agora, a gente vai ter bastante coisa diferente no canal, vamos ter bastante vídeo. Não vamos deixar os rolês de turmão, mas agora também vamos fazer algumas entrevistas. com o pessoal que corre na lista 44. E aí nós vamos ter bastante vídeo expliculando o projeto do pessoal aí, o pessoal que tá lá em primeiro, segundo lugar da lista aí, os grandão. E só que não vou tá deixando também de fazer os vídeo aqui no golzão, entendeu? Nossa evolução, devagarzinho, tamo todo dia fazendo uma coisinha, não vou deixar de tá trazendo aqui também. E agora vamos andar na pista também. Então rapaziada, eu peço pra vocês me ajudar aí, se inscrevendo, pedindo pro amigo se inscrever que gosta do turmão aí. A gente já deu uma história no canal aí, de um carrinho simples, que eu tento passar pra rapaziada aqui, que todo mundo consegue. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver essa aqui. E agora? Ai caramba, eu acho que é marangoninho aqui, eu vou ver. Tá, mas enfim. Eu tento passar pra galera, cara, que é fácil, né? Tipo assim, tem gente, muito já me passou uma visão que era quase impossível ter um turbo, né velho? E não é, a gente tenta mostrar da melhor forma aí, tirando o aproveito de um carro simples, um doido simples, com kitzinho básico aí. Então galera, se inscreve, deixa o like pra nós aí, pro YouTube tá reconhecendo a gente, tá espalhando nossos vídeos aí. E é isso aí, tamo chegando agora aqui no rapaz, eu acho que é uma oficina também, ele jogou no grupo que tinha umas rodas. E bora ver que negócio que dá, se eu não me engano, ele tem uma maréia, e as rodas não deu no maréia dele. Porque é orbital e maréia, nada a ver, né? Então vou lá, vamos ver se eles vão gostar das minhas rodas. Se eles não gostar também, não tem problema, a gente vai dar um rolêzinho. E o turbão tá afiado aí, nós colocamos o botãozinho aqui, ó, pra arrancar, funcionando perfeitamente. Aí nós também tem outro botãozinho aqui, só pra corte de giro, com giro um pouco mais baixo. E é nessa avenida, vamos olhar o número aqui, que o GPS bugou. Vai que merda, cara. Aí voltou, voltou. Tamo chegando já. Rapaziada, chegamos no lugar aqui, ó. Tem um monte de carro, tudo sem onde que é. Vou perguntar pros caras aqui. Esse quadro deve ser aqui, ó. Vocês querem o Breno? Achamos que talvez dê certo. Porque... É uma maré, tem umas rodas 17, a orbital não entrou na maré. Se essas minhas rodas entrar, tá feita. Vamos torcer, jogar energia positiva. Ô, Breno. Se liga de aparecer na câmera? Ou não? Filma ela lá. Filma ela lá. Ô, rapaziada, é o seguinte, eu tô com o Breno aqui. Como que é o nome aqui, Breno, do lugar? Master Multimarcas. Eu tô aqui com o Breno, no Sarandia, aqui na Master Multimarcas. E igual eu falei pra vocês, a gente vai tentar fazer a troca de uma roda aqui. Que ele fez uma troca com o rapaz, ele vai tirar essa roda aqui. E ele tentou colocar essa orbital aqui no lugar dela. Só que a orbital não entrou. Então a gente vai fazer uma jogada. Vamos tentar jogar essas minhas rodas aqui, no carro dele. Pra ver se funciona, pra ele não ficar sem roda. Então bora lá, bora. Vamos ver se dá bom. Faz tempo que você tá na... Faz umas duas semanas. Ah, tá. Minha menina era muso da área 44. Sério, cara? No ano passado. Comecinho de ano passado. Ô, que bacana. Eu tô gravando uns vidinhos lá agora, lá. Não sei se você já viu lá no grupo. Direto eu posto. Então. Aí eu tô junto com as Udir, com os caras do garagem. Ah, o Udir conhece. Pergunta pra ele da Amanda da área 44. Ele conhece na hora. Conhece. Ô, essa daí é bruta, hein? Essa rodada, hein? Ele tá pôndo aquele gol ali. Nossa, que sacopata. Bora vir agora. Tem que puxar. Ela ficou com uma mão só aí. Furo é igual, né? Não pegou também. Pega na pinça e nem chega perto. Nossa, que tristeza. Bosta, hein? Puta que pariu. Aquelas de ferro também não dá, né? Não. Puta merda. Eu não sei qual 14 que dá de ferro aqui, cara. Porque... E eu acho que eu vou falar pra você que nem uma 14 vai dar aqui, hein? Não, mas a Asa da Maré é 14. É 14? Puta, cara. Que foda. E eu doido pra catar umas orbitalzinhas pra pôr no gol. Aí, ó. Não deu. Ela não entra também. Aqui elas casam, porque é pequenininha. É. Aqui ela vai... Faz tempo que você já ganhou o teu carro? Com uns três meses, velho. Tá curtindo? Ah, eu tô gostando, velho. No começo, os caras que montaram não conseguiam acertar ele. Hum. Aí o carro falhava. Dava falta. Aí eu comecei a passar meia apurada. Puta, que cagada que eu entrei, velho. Quem que tá mexendo pra você agora? Conhece o Marcio da GTI? Não. Então, aí o Marcio... O Marcio lá agora mexe pra mim. Aí ele acertou o meu carro, velho. E agora, vixi, esquece. Parece o original pra andar. É, eu tinha uma paratita bem. Forte. E era... Parecia o carro original pra andar. É, montou oito? Fazia dez no alto. É, mano. Turbo? Turbo. Velho, faz mesmo. Uma cinquenta também. Eu acredito que essa daqui não tá gastando nada. Essas rodas aqui, ali no golzinho, dá certinho. Mas aí... Não dá bom. Que pena, velho. Mas isso aí, rapaziada. Não deu. A gente veio tentar. Ele me avisou que talvez não daria, né? Mas tá bom. Daqui a uns dias a gente vê o que a gente faz. Coloca umas outras rodas aí. Mas é isso aí. Como que é o seu nome mesmo? Breno. Breno, muito obrigado. Tá, velho. Precisamos de qualquer coisa e tamo junto. Aí, rapaziada. Infelizmente, não deu. Mas a vida é assim mesmo. Se tivesse entrado na roda da Maré, tinha dado certo, velho. E sair de 2014. E os quatro pneus dele estavam a zero também. Mas tá bom. Pelo menos nós tentamos. Eu gosto de tentar, mano. Eu não gosto de desistir das coisas sem saber que pelo menos eu tentei. Mas eu não sei se eu vou finalizar agora o vídeo por aqui. Se vai rolar mais alguma coisa ainda. Aqui agora é duas horas. Mas se não ficar, se inscreve, deixa o seu like. Manda para os seus amigos aí se inscrever também. Dá aquela forcinha para mim, velho. Morou, por favor. E valeu. Tamo junto. Fui. Tchau.